Fala, camada do céu! Tudo bem com vocês? Eu sou Periandrade, isso aqui é o Outra Track Review. E hoje a gente fala de pop, hoje a gente fala de Justin Bieber. Sim, a gente fala de Red Hot, fala de Pearl Jam, fala de My Chemical Romance, fala de Rage, fala de tudo. E fala de Justin Bieber também. E ele está definitivamente de volta. Tá sacramentado. Aguentem. Justin Bieber, meu irmão, agora, voltando a ser tão onipresente quando ele foi, inclusive, quando não estava lançando algo. Porque faz mais de 4 anos que ele lançou o seu último disco, o Purpose, de 2015. E ainda assim, o cara se mantém nas paradas, o cara se mantém ativo, o cara se mantém, meu irmão, absurdo. E quando eu digo que, inclusive, ele é onipresente, ele, com esse Purpose, ele conseguiu ser 4 vezes platina nos Estados Unidos e meter 3 número 1 no topo das paradas. Meu irmão, isso não é pra qualquer um, cara. O bicho é muito sinistro. E como eu disse, mesmo ele não lançando material próprio dele, fazendo muitos features, muitas participações e tal, ele conseguiu ainda fazer sucessos consideráveis para ficar no número 1 das paradas. Do ano passado, por exemplo, aqui tem a Ten Thousand Hours, com o Dan and Shay. Se eu não me engano, inclusive, ele ficou no topo, não só da Billboard, mas ficou, acho que, no topo de country. Acho que é a primeira vez que ele tinha conseguido isso. Até porque ele não é esse tipo de artista. E I Don't Care, com o Ed Sheeran, dois sucessos absurdos do ano passado que ele tava ali metido no meio. E depois de ter lançado, logo no comecinho do ano, seu novo single, Yami, finalmente veio a confirmação, já esperada, mas do seu iminente quinto álbum de estúdio, intitulado Changes. O lançamento, ele vai ser muito mais rápido do que os fãs poderiam esperar, porque vai ser daqui algumas semanas. No dia dos namorados americanos, ou seja, no Valentine's Day, no dia 14 do 2, sai esse novo álbum. E além disso, obviamente, ele também veio o anúncio de que vai ter uma vasta turnê por arenas lá nos Estados Unidos, e provavelmente ali Canadá, que é de onde ele é, e depois vai começar a circular a Europa, e quem sabe ele pinta no Brasil esse ano, mas se não vier esse ano, acho que no comecinho do ano que vem, provavelmente ele deve estar dando as caras, ou sei lá, vai que toca num grande festival aqui no Brasil, nunca se sabe, né? A produção dessa música, especificamente, tem o co-produtor do Drake, o Boy One Dash, que é assim que se fala, que teve o auxílio pra co-produzir a música do Cure, ou CVRE, eu não sei como é que fala o nome dele, que era colaborador do Lil Durk, e pra fechar o time de produtores dessa música, tem o puta hitmaker de rap, V-News, e o Pul-Bear, que é geralmente meio que um braço direito pro Justin Bieber em boa parte de músicas recentes dele. E todos esses quatro produtores, eles têm crédito de composição da música, ao lado tanto do Justin Bieber, quanto com o co-scritor de Yami, é o Nolan Samak. E assim como Yami, essa é uma canção de amor que ela é bem diretão ao ponto, além de ter como forte inspiração as duas músicas, parece que vem dessa nova fase que o Justin Bieber tava vivendo, desse casamento com a Hailey Baldwin. Mas em comparação nos dois singles, na minha opinião, Get Me é uma música que funciona muito melhor como uma canção do que propriamente Yami. Get Me, ela é uma música que ela é mais, inclusive, ela tem mais uma cara de love song em comparação à outra, ela vem na forma de um dueto com a cantora de R&B, a Killane. E o Justin Bieber, ele sempre disse que preferia mais cantar R&B do que basicamente um pop mais diretão, mais básico, julgando por esses dois singles. Mesmo que essa seja mais uma love song, a primeira tem mais uma coisa de trap ali, mas as duas músicas, você vendo elas, parece que o direcionamento realmente de Changes vai ser pra esse lado mais R&B. Essa é uma música que ela fala sobre meio que uma descrença eufórica. Quando você encontra e você tem uma puta de uma conexão com a outra pessoa, nunca pretendi me relacionar, quero dizer, quais são as chances? Nunca pensei em me conectar com você, não nessas circunstâncias. Ou seja, ele realmente fica com uma espécie de uma dúvida, ao mesmo tempo que ele fala Caraca, eu não esperava por isso, mas foi uma parada muito bem-vinda e que foi bom pra mim, assim. E aí falando sobre as coisas da música, eu acho interessante meio que o U que tem aqui no fundo, assim. O som, ele me parece que é quando você tá em casa, assim, e meio que bate aquelas ventanias por entre frestas, por entre janelas, que de tão concentrado parece até que você tá ouvindo algum espírito falar, assim. Eu achei uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que, mesmo que seja um elemento muito discreto da música, ele não soa muito pesado, ele não soa dark quando eu digo que parece espírito falando e tal, mas é porque é só a sensação, ela não tem essa tonalidade realmente mais sombria, assim. As batidas eu acho que são curtas, elas são meio contidas, mas elas vão variando entre uma batida com uma superfície que ela parece mais retumbante, como um tambor, e uma que tem uma coisa mais opaca, eu acho, mais seca. E além delas, tem um som que eu também acho legal, meio que de um scratch. Só que o som dele eu acho que parece tão singelo, que ele parece que ele é feito numa voz humana, quase que fosse um beatbox, sei lá, o Fernandinho beatbox. E a junção de todos esses sons e mais ou menos detalhezinhos que eles vão colocando na música, eles dão realmente uma cara de R&B dos anos 90, ao mesmo tempo que é um R&B meio que repaginado no estilo da estrutura arquitetônica que habita as músicas do Drake, até porque tem o co-produtor dele aqui, então faz sentido habitar mesmo que as mesmas coisas. Outra parte que eu gosto da música é quando ele faz o Ha ha ha, you get me? Eu acho que essa parte, mais algumas vezes, o jeito que ele canta, uma dicção um pouco mais rápida, um pouco mais acelerada, dá uma certa energia e eu acho que uma mexida na música, e principalmente eu acho que no vocal dele próprio, no geral nessa música, eu acho que se mantém suavemente, mas não de um jeito legal, é meio que suavemente, acho que, blazer. Eu acho que ele tem mais potencial que ele mostra nessa música, e também na Yami, de dar mais, eu acho que, cor pras suas músicas. Gente, me vê um puta do que eu cantou, cara, mas eu acho que tudo isso aqui, nas duas músicas, é ele tentando criar uma espécie de um mood, de criar uma vibe sonora. E em Yami, quando isso acontecia, ela parecia que ela me ficava, eu acho que um pouco mais opaca, e ele meio que, de tentar criar meio que uma sensualidade mais íntima, digamos assim, eu acho que acaba abaixando demais a carga da música. E em comparação nas duas músicas, aqui, na minha opinião, ele me parece, acho que um pouco mais à vontade do que na outra música, que ele me parecia até, em certo ponto, até meio que no automático, e meio até sem saco de fazer, às vezes. Eu acho que essa música, que ela tem uma estrutura que dá um dinamismo, eu acho que cria uma liga melhor e mais interessante com a própria voz dele. Eu acho que outra adição ótima é a participação da Killane. A cor, inclusive, que eu falei, que em alguns momentos parecia me faltar no Just, mesmo ele tendo potencial pra fazer mais, que ela traz aqui com muita sobra, ao mesmo tempo que tem uma leveza e uma desenvoltura que ela dá no canto dela, que é bacana, tá ligado? E aí, inclusive, a soma da voz dos dois, os tons se complementando, caiu muito bem, ficou uma junção muito boa. As duas músicas, elas têm como base, meio que, o amor que ele tem sentido pela sua esposa. Quando você dá a entrada da Killane na música, pra mim, funciona até em uma questão narrativa. Realmente, ele dizendo, cara, olha o brilho, olha a luz, olha a vivacidade que você tá colocando na minha vida. O forte uso do vermelho na capa desse single, que eu acho que vai ser a capa do álbum também, como funciona a participação dela na música. Eu cheguei a ficar com a sensação de que se ela tivesse, inclusive, mais espaço nessa música, seria, eu acho que, mais uma música do último e muito bom disco dela, do que propriamente do disco do Justin Bieber. Mas é só a impressão que eu fiquei mesmo. Eu gostei dessa música. Eu acho que ela é gostosa de ouvir, ela é uma música que... Ela tem uma estrutura um pouco estranha também, porque quando entram os refrões, e quando tá nos versos normais, a música, ela não parece que ela tá mudando muito de tonalidade, parece que as coisas estão do mesmo jeito, e aí parece que só muda especificamente, de novo, quando entra a parte da Killane, mas, no geral, tem muitos pontos positivos aqui nessa música. Eu acho a voz do Justin Bieber até nesse mood, que, na minha opinião, ele não aproveita tanto do poder vocal dele, não é nem questão de cantar alto pra caramba, não. Porque quando eu penso assim, eu penso nos caras tipo The Weeknd, Blood Orange, Miguel, eu penso em caras que, quando cantam nessa frequência, acho que um pouco mais baixa, um pouco mais amorosa, Daniel Cesar, conseguem ter mais potência vocal, e não ficar simplesmente numa coisa meio que parece que você tem que tirar um pouco da sua essência, um pouco da sua vida, pra você manter essa tonalidade, eu acho que, de blazer com sensualidade, um pouco. Eu acho que o Justin Bieber, ele consegue fazer melhor que isso. O problema é que, às vezes, você tem uma produção em volta, e um estilo que permeia, atualmente, que as pessoas gostam, que acaba, às vezes, podando um pouco isso. Porque eu acho que o cara, ele tem potencial pra isso. De novo, eu já mostrou isso, nessa e na outra música, por mais que eu ache a outra música, eu não acho ruim, eu acho ela fraca só, e repetitiva um pouco, assim, eu acho que é meio que, se limitar um pouco ao básico. Não só ter capacidade de vocal, e talento pra fazer coisas melhores, mas ele tem um time seleto de produtores, que pode, meu irmão, fazer um bagulho mais memorável pra ele. Funciona pra todo mundo? Funciona. Eu acho que, boa parte dos fãs pode achar agradável, boa parte do público geral pode achar agradável, mas eu acho que ele poderia fazer coisas mais memoráveis. Pois essa é a minha opiniãozinha sobre Get Me, novo single do Justin Bieber, e do seu vindouro, novo álbum Change, que logo, logo está aí, se eu não me engano, sabe o mesmo dia que eu tenho em Pala, olha que bate-delícia gostoso, ah, meu pai do céu, segura. Se você curtiu, não esquece de comentar, de se inscrever, de assinar o canal, não fica muito puto comigo, por causa do meu review, mais para lá do que para cá, mas é isso. Então, esse foi o outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui. Tchau. 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 Tchau.